E aí, galerinha, beleza? Chegando com mais um vídeo e o vídeo de hoje, galera, é falando aqui quanto ganha Manuel Gomes com o seu canal no YouTube, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já chega deixando o like no vídeo, tamo junto. Mandar um salve para os inscritos. Galerinha que não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal que a gente agradece. Vídeo de hoje, quanto ganha Manuel Gomes, Caneta Azul, com o seu canal no YouTube, beleza? Meme estourado, tá estourado aí, gravando com o Tireirica também, gravou a música agora com o Thierry e, galerinha, no canal dele no YouTube, ele grava esse tipo de conteúdo aqui, ó. Meus amigos, eu estou aqui no grande plantio, sabe o que? De milho, isso aqui é milho, plantado fora de época, aqui é moiado, no pivô, isso aqui daqui uns dias tem muito meio, pra gente comer mingau, pra dar de comer a gado, pra dar de comer galinha. E também, galera, com a nova alta aí do Caneta Azul, agora estourada aí, ele também virou personagem no GTA RP. Galera que conhece aí, se liga aí. De primeira qualidade, bem conservado, aqui, ó. Tá pra gostar daqui, ó. Vou entrar. Mostra aí. Aqui, ó. Bom demais, caneta azul, azul caneta, caneta azul, está marcada, como é letra. Aqui é carro confortável, já ficou mesmo, meu povo. Então é isso, galerinha. Mostrando aí um pouco da volta aí de João Gomes na internet, está estourado, gravando com Tiririca, também agora está gravando aí com Thierry, a música lá, ele. E também, galera, lembrando que a volta dele voltou com tudo, com a música eu vou deixar de ser besta. Então é isso, bora lá, bora mostrar quanto que João Gomes está ganhando aqui no seu canal no YouTube. Então é isso, galera. Já estou aqui no canal Joab e Manuel Caneta Azul. Esse daqui, galera, é o canal oficial do Manoel Gomes. E o assunto do vídeo, galera, é quanto ganha Manoel Gomes com o seu canal aqui no YouTube. Pra começar o vídeo aqui, já estou no canal, mostrando aqui o canal oficial dele. Bora ver aqui os vídeos. E eu gosto de mostrar isso daqui, ó. Gosto de mostrar aqui os vídeos mais populares. Manoel Gomes, eu vou deixar de ser besta. Esse vídeo aqui, galera, é essa música, eu vou deixar de ser besta. É o vídeo mais visto dele aqui no YouTube. É esse daqui, está com 4 milhões de visualizações. E outro aqui que está com bastante visualização é... Mostra um pedaço da música nova, se você não me amar. Mostrando aqui um pedaço da música nova dele. E o outro aqui é um show ao vivo aqui. Manoel Gomes, Caneta Azul, participa do carnaval de sua cidade. Balsas Maranhão. Então é isso, galerinha. Mostrando aqui o canal do Caneta Azul. O Joab e Manoel Caneta Azul. E agora nós vamos lá no site pra ver quanto que ele está ganhando aqui no canal no YouTube. Então é isso, galerinha. Já estou aqui, ó, no site aqui, Social Blade. Esse é o site que eu uso pra fazer esse tipo de conteúdo aqui. Quanto ganha um canal no YouTube. E hoje, galerinha, falando aqui do canal do Manoel Gomes, do Caneta Azul, beleza? Então é isso. Vou gastar pra baixo aqui e mostrar pra vocês quanto que Manoel Gomes está ganhando aqui por mês com o seu canal no YouTube. Só aproximar aqui, galerinha, pra vocês verem, ó. Quanto que Manoel Gomes está ganhando por mês. Aqui, ó. Ganha os mensais estimados. Galera, pra fazer esse cálculo aqui, nós vai pegar esse número aqui, ó. 2,6. 2.600 dólares, que é o valor mínimo que ele pode ganhar aqui no seu canal no YouTube. O valor máximo aqui, galera, é 41,2 mil. 41.200, beleza? Esse valor aqui, galera, tá em dólar. Vamos pegar esse valor aqui que tá em dólar e vamos converter para o real. Pra saber quanto que Manoel Gomes tá ganhando com o canal dele aqui no YouTube. Outra coisa, galera, só pra mostrar pra vocês aqui esse cálculo que é feito no CPM, baseado no CPM do canal, que é, no caso, é o custo por visualização, a cada mil visualização. Pegando o CPM do canal aqui do Manoel Gomes, o mínimo aqui é 0,25 dólares e o máximo é 4 dólares, beleza? É 0,25 dólares e o máximo 4 dólares. Isso aqui é o preço por cada mil visualização. E bora pegar esse valor aqui, ó. E bora fazer a convenção para o real, pra ver quanto que tá ganhando o Manoel Gomes por mês. Isso em reais. Então é isso, galerinha. Agora vamos converter aqui do dólar para o real. É, pra ficarmos sabendo aqui quanto que o Manoel Gomes ganha por mês. Vou começar aqui, ó. O dólar hoje, no momento que eu tô fazendo esse vídeo, tá custando aqui 5,09, 5 reais e 9 centavos, beleza? Então, fazendo a convenção aqui, bora colocar o valor aqui que eu peguei e bora converter para o real. Bora colocar aqui, ó, o valor que é... 2.600, 2.600 dólares e... Achamos aqui, galera, ó. Então é isso, galera. Aqui, ó, o valor de 2.600 e o valor que o Manoel Gomes tá ganhando por mês aqui, galera, é... 13.234 reais. Esse é o valor aqui que o Manoel Gomes tá ganhando por mês com o seu canal no YouTube. Então é isso, galera. O valor encontrado aqui de ganhos mensais para o canal Manoel Gomes é de 13.234. Então é isso, galerinha. Finalizando o vídeo aqui, falando do Manoel Gomes, esse meme que voltou com tudo na internet depois de lançar com caneta azul. E agora também voltou com tudo com a música Eu Vou Deixar de Ser Besta e outras aí também que ele lançou que você vai ouvir lá no canal dele aqui no YouTube, beleza? Beleza? O canal dele é Joab Manoel Caneta Azul. Vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser acompanhar, acompanha lá, clica no link aí na descrição e acompanha o canal dele. Valeu! Tamo junto. Não esquece, deixa o like e até o próximo vídeo.